Olá, meus cheirosos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal para mais um vídeo, para mais um sábado perfumado. Gente, eu acho que de todos os vídeos, esse é o quadro que eu mais gosto aqui no canal. Porque eu mostro aqui para vocês os perfumes que eu usei durante a semana, mas também eu sinto como se fosse um bate-papo, uma conversa com vocês. Eu me sinto mais próximo de vocês quando é o sábado perfumado, sabe? Porque eu falo, 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 falo e fico pensando que vocês estão aqui... Vocês estão aqui comigo virtualmente, mas vocês estão aqui comigo. Por isso que eu adoro esse quadro. Então, se vocês também já gostam, deixa aí teu like. Bom, e também porque eu conto histórias, conto acontecimentos, enfim, é como se realmente fosse um bate-papo. Bom, vamos começar mostrando... Eita, minha gente, esqueci de pegar um perfume. Espera aí, deixa eu dar uma pausazinha aqui para buscá-lo. Pronto, voltei. Vou começar falando de perfumes importados, inclusive, minha gente, bomba! Acabei de saber que dois perfumes importados maravilhosos, dois perfumes babadeiros, irão sair de linha. Perfume importado, tá? Um vai sair de linha só aqui no Brasil e o outro vai sair de linha geral, no mundo todo. Só não posso revelar agora para vocês. Vou deixar vocês na curiosidade. Vou fazer um vídeo falando dos dois, tá? Gente, eu fiquei assim... Como assim esses perfumes vão sair de linha? Vocês vão ficar passadas. E passados também, tudo bom. O perfume importado que eu usei essa semana, acho que só foi um importado que eu usei. Eu usei outro aqui também da Jafra, mas eu... É um barato... É um caro... Eita! É um perfume importado mais acessível. Foi o Dior Intense. Eu tenho esse perfume e eu tenho a pena de usá-lo assim. Eu só uso de vez e nunca. Uso só quando eu quero sentir esse cheiro dele maravilhoso, porque esse perfume aqui, minha gente... Sabe aquele perfume de homem poderoso? De homem rico? De homem com cargo, donos de empresas, aquele homem sexy, aquele homem poderoso, aquele homem... Que todo mundo quer, é esse aqui. Dior Home Intense da Dior. Que perfume maravilhoso! Enfim. Aí eu usei ele pra fazer feira desse mês, né? Compras do mercado do mês. E eu fui usando ele. Dei umas 10 borrifadas. Acho que era... 4 horas da tarde. E é um perfume muito intenso. O cheiro dele é uma fragrância intensa. Beleza. Fui-me embora. Pro supermercado fazer compras. Chegando lá. Quando eu fui pro caixa. A moça... Duas moças, na verdade, né? Que é o caixa de pagar... Tem um aqui e um aqui. Aí eu lá, passando as mercadorias e tal. Os produtos. Aí uma comentou. Que cheiro de chocolate. Que cheiro de chocolate. Aí eu fiquei calado na minha. Calava, estava. Calado, fiquei. Aí ela, nossa, que cheiro bom de chocolate. Parece um perfume, não sei o que. E eu sabendo que era eu. Apesar desse perfume ser masculino. Ele tem uma nota de chocolate intensa. Um chocolate branco bem cremoso. Esse perfume aqui é basicamente chocolate com pó. É porque é chocolate com bastante íris. Cacau íris. Uma... De... De... Lícia. Muito bom esse perfume. Quero o contratipo dele da Ida em perfumes. Porque como esse Dior Home Intense é caríssimo. Só o contratipo, né minha gente? Mas enfim. Amo demais esse perfume. Muito bom. O outro importado. Só que é mais baratinho, né? Que foi esse aqui da Jafra. Que eu estou devendo resenha dele pra vocês, né? É o Jafra Paris Et Mouy. Esse aqui. Muito gostosinho. Bora pros acabados. Acabei dois perfumes essa semana. Porque eu estou bem focado em secar os meus perfumes. Que foram o Rebel Glam. Da Natura. Sequei ele. O nosso La Vie Belle da Natura. E também sequei. Não tem mais nada. Crisca Delírio. O que é Crisca Felicidade. Porque toda vez que eu uso esse perfume eu fico feliz. Gente. Que frasco bonito, né? Que frasco bonito. Dá até pena de jogar fora esse frasco. Ele é muito bonito. É muito bonito. O design dele parece uma mulher de vestido. As cores. Acho que eu não vou jogar esse frasco fora, não. Inclusive. Ele é refilável, né minha gente? Ele abre aqui, ó. Dá pra você colocar perfume dentro. Qualquer perfume, na verdade. É por isso que eu não gosto de jogar esses frascos da Natura. Porque são refiláveis. Dá pra reaproveitar. Aí eu sequei ele. Sequei o da Natura. Já que estamos falando em Natura. Usei também os novos lançamentos da linha Humor. Humor Estelar. Que é masculino. E Humor Galáxia. Que é feminino. Deixa eu focar aqui, né? Pra vocês conseguirem ver melhor. Essa coisa linda. Ó. Lindo demais. Gente, na moral. Esses frascos dessa linha aqui. Tá muito bonito, velho. Tá muito bonito. Combinação assim. As cores perfeitas. Eu amei esse frasco. Inclusive, ele tá saindo por 71 reais, tá? Vou deixar o link, cupom de desconto aí pra vocês. Na descrição e no comentário fixado. Tá? Desses dois lançamentos aqui. Maravilhosos. Eu comprei, na verdade, só pelo frasco. Porque tá lindo demais. Na Natura, eu acho que foi isso. Em perfume. Mas, semana passada, vocês viram que eu trouxe aqui pra vocês um sabonete líquido cremoso da Marrogane, que foi esse aqui, né? O Pito em Flowers. Eu super elogiei esse sabonete. Achei maravilhoso. E ele é maravilhoso. Ah. Só que ele é caro. Ele é um pouco caro. Ah, e o que é que eu fiz? A Natura tem também sabonetes líquidos. Da linha Todo Dia. Aí eu comprei o de macadâmia e o de lavanda. Essa aqui é a versão creme. Sabonete líquido cremoso. Mas tem a em gel. A em gel eu já usei e não gostei. Eu não gosto de sabonete em gel. Parece que não limpa direito, sabe? Eu gosto de me... Como é que fala? Me presuntar de sabão, sabe? De espuma. Eu amo. Só me sinto limpo quando eu tô todo espumado. Sabe assim? Com muita espuma. Eu gosto de tomar banho com muita espuma. Enfim. Comprei esse aqui de macadâmia e de lavanda. E minha gente... Eu tô apaixonado. Tô apaixonado. Tô apaixonado. Porque é muito bom. Ai, é muito cremoso. É um sensorial gostoso, sabe? E o cheiro é bem forte. É bem forte. Deixa a pele super... Ai, esse de lavanda é muito gostoso. O de macadâmia tem um cheiro bem amadeirado. Já o de lavanda é cheiro de lavanda. Hum, muito bom, minha gente. Muito bom. Recomendo muito aí pra galera que gosta de sabonete líquido. Super cremoso. Que faz bastante espuma no corpo, sabe? Muito bom, tá? E é baratinho. Muito mais baratinho do que o da Mahogany. O da Mahogany é maravilhoso. Vale o valor. Mas nem toda hora a gente tá podendo pagar o valor dele, né? Ai, esse da Natura, ó. Maravilhoso. Da Avon, eu usei o Love You. Eu ainda não conheço o Love You novo. Não comprei. Porque não ia fazer pedido da Avon só pra comprar esse perfume. Mas eu vou tentar conhecê-lo e trazer a resenha dele aqui pra vocês, tá? O Love You... Eu esqueci. Mas é o novo. Esse aqui é uma delícia. Esse aqui é uma delícia. Romântico, jovial, bem elegante. Fixa muito, projeta muito. Tem resenha dele aqui no canal. Da Avon também usei o Far Away Infinity. Maravilhoso também. Amo, 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 amo. Queria um frasco desse aqui de 100ml, 200ml. Agora, minha gente, vou falar pra vocês. Esse Far Away Infinity... Eu uso perfume a qualquer hora. Qualquer hora, qualquer ocasião. Tô nem a rir. Eu digo pra vocês que não, né? Pra usar perfume no calor e tal. Mas é aquele negócio. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Eu uso esse perfume assim em qualquer ocasião, qualquer clima. Até no calor mesmo. Só que eu sinto que o Far Away Infinity... No frio... Ele fica esplêndido. Esplêndido. Maravilhoso. Então, pro frio, esse perfume é maravilhoso. Tá bom? Usei o Body Splash, linda e inspiradora. Que vocês já estão cansadas e cansados de me ouvir falar dessa linha que é perfeita. Da Mahogany, usei o Le Pen. Maravilhoso também. Super sensual, super marcante. Usei o Ela, que é inspirado no... Da Fioruti, tá? Ela, da Fioruti. Que é inspirado no... Good Girl, de Carolina Herrera. Maravilhoso. É muito bom, tá? Muito bom, muito bom. No Very Good... Não, no Very Good Girl, não. No Good Girl Leger. Leger. Esse perfume aqui, o Ela, da Fioruti, é o único... É o único contratipo da Fior... Do... Do Good Girl que eu consigo usar sem me enjoar. Muito bom. Da Mahogany... Do nada um surto. Porque eu lembrei, eu não vi que esses perfumes estavam aqui. Esses produtos. Da Mahogany... Finalmente, meus amores, finalmente eu conheci toda a linha Gourmand da Mahogany. Eu comprei o Vanilla Cupcake, tanto o Body Splash, quanto o Hidratante. E veio pra mim várias amostrinhas dos outros perfumes, das outras fragrâncias. Já tô testando, já tô usando. E, gente, que delícia! É bem doce e bem gourmand mesmo. Tem o cheiro de sobremesa. Maravilhosos. Em breve eu farei a resenha pra vocês, completinha, de todos eles, tá bom? Mas eu comprei esse aqui, o Vanilla Cupcake. E ele lembra um perfume, minha gente. Um perfume importado. Lembra. Lembra, lembra, lembra. Aguardem a resenha. E pra finalizarmos, vamos finalizar com quem? Oh, Ana Kameala, meus amores. Usei o Salemarino, que é um cítrico com sal delicioso. Pra quem gosta do Light Blue e gosta daquela pegada salgada do Olympia. É uma mistura dos dois. Maravilhoso. Usei o Coconut, é o Coconut Passion? É isso, é o Coconut Passion da Victoria's Secret Passion. Gente, esse perfume aqui, Coconut, tem cheiro de biscoito prestígio da Nestlé. Juro por Deus. Dá vontade de fazer assim, ó. Eita, quase que eu vou... Quase que eu vou... Eita, minha boca. Dá vontade de borrifar assim, ó, pra comer. Porque ele é puro, cheiro de biscoito prestígio da Nestlé. Que delícia, que delícia. Ai, maravilhoso, eu amo. Usei o Flora Botânica. Eu tava com saudades. Usei meu Lavander Extreme. Maravilhoso. Porque essa semana eu postei um vídeo com perfumes cítricos, perfumes leves da Ohana Kameala. Pra usarem no calor, em dias quentes. Por isso que eu tava usando esses. Recomendo bastante pra vocês. Usei o Olympia Blossom. Quem tá a procurar aí de um bom, excelente contratipo do Olympia Blossom. Esse aqui da Ohana Kameala é igual. Igual ao... Eu dou uma surtada, né, gente? Sábado perfumado. Igual ao Olympia Blossom. Eu preciso fazer uma resenha desse vídeo, desse perfume aqui pra vocês. Porque eu estou completamente apaixonado. Chance ou Fresh. Gente, que perfume é esse? É maravilhoso. É maravilhoso, cara. Mano. Eu acho que de todos os chanéis... Chanéis. Nossa. Eu acho que eu compraria esse. Eu compraria esse. Se eu tivesse dinheiro pra eu comprar um chanel, eu compraria esse. Que perfume bom, menina. Que perfume bom. Ele é cítrico, verde, com toquinho especiado. Maravilhoso. E também usei o Vanilla Sublime da Creed. Sublime Vanilla, que eu amo. Estou completamente apaixonado. Já usei bastante. E, inclusive, eu usei o Vanilla... O Sublime Vanilla com esse hidratante aqui da Mahogany. O Vanilla Cupcake. Que combinação, meus amores. Que combinação. Deu tudo certo. Eu amei. Eu amo misturar hidratante com o perfume. Saio misturando tudo pra ver no que dá. Tá bom? Então é isso, meus amores. Links e cupons de desconto aí pra vocês. No comentário fixado. Muito obrigado por terem assistido até aqui. E eu não aguento mais essa touca. Porque tá um calor. Um calor. Aí tá calor ou tá frio? Provavelmente tá frio, né? Porque aqui no Nordeste, meu amor, nunca tá frio. É só calor, calor, calor. Mas a gente insiste em usar um atouca. Usar um perfume forte. Porque a gente é forte. Nada a ver. Tchau, minhas de todos. Fala um beijão aqui. Beijo. Até o próximo vídeo. Até o próximo sábado. Tchau. Tchau. Tchau.